Está todo mundo ansioso para ver a nossa casinha de fada pronta, mas ainda falta esse andazinho do Terry. Eu tinha começado a fazer ele com uma graminha, mas eu não gostei. Então hoje a gente vai preparar esse andar de baixo. Comecei colando uma fitinha ali no espelho, que é para vocês não ficarem olhando minhas caras e bocas enquanto eu estou produzindo. E nessa parte de baixo eu tive que preencher com massa corrida, porque a base da nossa estrutura, que é um galão de água, ela é elevada nessa parte central, então ia ficar caindo os móveis, eles não iam ficar retinhos. Depois eu peguei esses palitos de picolé, que não são boleadinhos na borda, eles são retinhos. Cortei, sem medir os tamanhos, mas cortei cada palitinho em três pedaços. E agora a gente precisa encaixar eles alternadamente assim, tipo um tijolinho mesmo. O ideal é que você comece colocando lá pelo fundo, que é para a parte da frente ficar com acabamento bem bonitinho. Comece colocando por aqueles que você consegue colocar ele quase inteirinho. Depois você vai fazendo as pontinhas os acabamentos, cortando e botando ele mais curtinho só para fechar as linhas. Aqui na frente, talvez você precise cortar um pouquinho a lateral dele para ele encaixar direitinho. E agora é só a gente pintar. Eu utilizei tinta acrílica marronzinha. Botei um tom de marrom diferente da parte de fora, que é para fazer um contraste. Depois da nossa base toda pintadinha, eu fui aplicando cola nos cantinhos, que é para fazer o acabamento nessa transição do piso para a parede. Fui colocando musgo seco. Existem vários tipos de musgo seco, de várias cores diferentes, então escolhe aquele que te agrada mais. Não se esqueça do acabamento da frente. Ele é um dos principais, porque é a primeira visão que vão ter do andar debaixo da sua casinha. Aí não tem medida certa da quantidade de musgo que você vai colocar. É o que seu coração mandar mesmo. Depois que você aplicar todos os musguinhos e deixar tudo secando bonitinho, é hora da gente colocar aqueles móveis que eu já ensinei por aqui. Tem macarronada e tem também ovo frito na frigideira. Vou acrescentando os outros objetos que eu ensinei também por aqui nos nossos vídeos. Ainda falta bastante coisa nesse andar, mas eu preciso decidir a cor dessa parede. Você me ajuda comentando qual a cor eu coloco nessa parede?